Pessoal, o Theo tá falando do campo da TV Alterosa e o Fael levou o Djonga pra conhecer o futuro campo do Atlético, correto? Já é o atual, né, Bel? Já dá pra fazer jogo no final de semana lá, já tem um espacinho pra fazer jogo ali, já pode. Perfeitamente. Então, olha, nessa nossa série, hoje tem mais, hein? Hoje tem um torcedor que tem gente aqui na TV que ama, que nós vamos mostrar desses torcedores atleticanos, desses personagens atleticanos, na torcida pelo time na Libertadores. A gente vai exibir agora esse encontro do Fael com o Djonga na Arena do Galo. A batalha sofrida é torcer contra o vento louco, liga maior de Minas que entreme o estado todo. Presente pro Djonga. Não vai gastar um real, não. Hoje não, hoje é por conta do JP. Você é fã do... Cara, aqui a favela venceu. É um bebezinho de graça também. Presente de verdade? Vou subir o morrinho aqui pra entrar na arena, vamos lá. Ô, velho, eu vi uma história sua de estádio. Você tava no arquibancado, você era bebezinho, te passaram pra outra. Que parada é essa aí? Mano, eu devia ter, tipo, uns três anos de idade, dois anos, sei lá. E, velho, meu pai pegou simplesmente... Tinha as grades, você lembra que era grade, né, velho? As grades... Meu pai me passou pra um cara lá do outro lado, depois ele foi lá e pulou, tá ligado? E foi pra galera, sacou? Como que fica o coração na hora que você vê o galo chegando nisso aqui, cara? Sinistro, mano, sinistro. Eu acho que... É, em todos os aspectos, né, velho? Você pensar que financeiramente o time tá tendo condições, né? Enfim, com os investidores aí de fazer isso aqui é foda. Você já pensou, mano, você tocando aqui? Já, e eu vou tocar, velho. Tá doido? Tem que querer conversa, né, velho? Tem que ter conversa, isso é doido, tô aqui. Já comprou camarote, cadeira, cadeira? Tô pensando, velho, mas eu não vou, tá ligado? Eu vou querer ir no meio da galera, tá ligado? Tem que pensar nos filhos, eu tô esquecendo, você tá lembrando o nome da menina, é o Jorge. Jorge e Orlando. Mas eles é igual eu também, vai querer ir no povo, velho. Tem que... O cara que foi no Contra o Vento, que o galo te chamou e falou assim, ô, Diogo, a gente tá querendo que você manda um som. Recebeu um convite do time mesmo, né, velho? Que é o time, pô, do coração, é o time que eu cresci. E em comemoração, aniversário, fiquei mais feliz ainda de estar com tantos amigos meus que é do rap, da música, da arte, da poesia, sacou? Amigo, o galo é doido. A batalha é sofrida, é torcer contra o vento louco. Niga maior de Minas, quem treme o estado todo. Mano, somos sinistros, somos galucuraduto. É o gigante da arena. Ah, mandou bem. A gente tava falando do Contra o Vento ali. Por que que músico normalmente, principalmente a galera do rap, é ligada com o galo? Por que que o galo tem essa ligação com quem curte uma arte, a poesia, o rap? Mano, eu acho que o galo é o time da rua, do povão mesmo, tá ligado? O galo é o time da galera que tá na pista no dia a dia, sacou? Vamos ver um pouquinho dessa história no cinema da Arena MRV aqui agora. Mexe num lugar muito louco mesmo, né, velho? Do ser humano, né, velho? Esse esporte, o futebol, tá ligado? E aí, falando de galo, não tem como. Mexe muito mais, mano. Mexe muito mais, velho. Deixa eu te perguntar, velho. 2013, o galo corre na tradução dele na Libertadores. E 2021, o galo já realizou alguns sonhos dele. O Djonga já realizou alguns sonhos dele. Dá pra falar que galo e Djonga nessa realização de sonhos aí. Você volta no tempo de vez em quando? Se voltar no tempo, a gente caminhou meio bem junto, né, velho? 2013, 14, foi uma época muito foda pra mim, tá ligado? Né? E agora eu tô chegando, assim, na época mais foda de todas pra mim, como artista, como como Gustavo também, vida pessoal, duas crianças maravilhosas, sacou? Consegui conquistar minhas coisas. Vou pedir pra você fazer, então, tramelar o placar, arrisco o placar aí pro jogo de São Paulo primeiro. Fala aí. 3x0 em São Paulo. Galo? Pro galo. 3x0 já? 3x0, é, tem que arrebentar. 3x0 lá, 2x0 aqui, 5x0 pra cá agregar, vamos tomar gol, não. Vamos gritar o galo aqui, então, com o punho erguido, então, hein? É, Fael. Muito legal, Bel. Principalmente porque é isso que ele falou ali, ele é da arquibancada, Bel. Eu sei que às vezes ele tem dificuldade até pra ver o jogo de tanta gente que pede foto, mas o Djonga faz questão de permanecer na arquibancada. É um cara realmente do cimento ali, de comer o tropeirão, tomar a cerveja dele. Fico feliz como fã, que gosto de ouvir o Djonga, de ter oportunidade de entrevistá-lo. E eu gosto dessa energia. Na hora do cinema, ele ouviu o olhinho dele brilhando, passando a história do galo. Um cara que lutou muito, sei da história dele, desde Mariano, Ouro Preto ali. Djonga, tamo junto e que suas palavras sejam abençoadas, sejam 5x0 aí pra gente. Toledo, rapidamente, não gosto de fofoca, mas o Fael já está programando. Ele tá levando os amigos dele pra arena pra depois fazer um pós na sua casa, viu? Não, isso aí não vai ter problema, não. Minha esposa é atleticana, a Silvia, a gente se dá bem com todo mundo. Só que, obviamente, todo jogo do Atlético eu estarei na roça. E, infelizmente, as portas estarão trancadas. Por isso que eu não vou receber, só por isso. O Gão, e só pra fechar aqui, independentemente de torcida, você também curte um rap, né? Cadê? O microfone do Gão tá desligado? Tá desligado o microfone dele, mas ela tem a doutorzinha lá. A galera, calma, 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 Fael, calma, calma. Só te tirei o microfone, deixa eu falar. Calma, né? Não é o rap que eu, particularmente, costumo ouvir, não. A minha linha de hip-hop é outra, né? Eu gosto de um Apocalipse 16, eu gosto dos Racionais. O Djonga, ele faz um rap mais moderno. Eu diria assim, entendeu? Parecido muito com o Das Quebradas e com o Sidoca também, que são dois rappers, mais cruzerenses, inclusive. Fogo neles, Djonga. Eita, Djonga, agora o Djonga vai torcer pra ser mais que sim, Cazé. Depois que o Gão ainda conectou a música. Ah, é bom demais, você tá doido. Agora, tá no momento, Toledo, eu vou pedir que você faça essa chamada.